O CREA tem que acabar com essa fecha de um sistema burocrático e anacrônico. A gente tem que mostrar que nós somos da área tecnológica e temos facilidade em colocar tudo isso dentro de um mundo digital, dentro de um mundo contemporâneo. E para isso a gente vai passar agora por um momento de mudanças. Estamos em um ano eleitoral e precisamos ficar tendo essa mudança geracional que está acontecendo. Então, de grande valia essas discussões aqui. Espero que todos os assuntos pautados, discutidos, evoluam realmente nesse sentido do que os profissionais precisam, do aumento da fiscalização do leigo, da digitalização dos procedimentos e do aumento da fiscalização inteligente.